competência. Em abril de 2010, sim, em abril de 2010, o projeto Professores de Educação Física Sem Fronteira esteve na minha cidade, Campina Grande, Paraíba. Era o quarto intercâmbio promovido pela Federação Internacional de Educação Física e tinha como área de abrangência a região Nordeste. A partir de Campina Grande, o evento se estendeu para o Recife, Maceió, Aracaju e contou com a presença do presidente mundial da FIEP, o brasileiro Almir Grun. Como referido pelos oradores que me antecederam, a FIEP, fundada em 2 de julho de 1923, em Brustelas, na Bélgica, é um organismo mundial que, junto com outros, luta pela difusão da educação física na perspectiva de uma educação completa e integrada. Seus objetivos de promover em todos os países o desenvolvimento das atividades físicas, educativas, recreativas, de saúde, lazer e esportes para todos, a formação de professores e o seu aperfeiçoamento constante na busca da proteção da profissão e do estímulo à cooperação internacional nesses domínios que só podem ser compreendidos como fatores de promoção do desenvolvimento humano. E este olhar humanista que aplaudimos na tarde de hoje. É ele o responsável pelo reconhecimento da Unesco e do Comitê Olímpico Internacional, entre outros, a FIEP. A FIEP já realizou mais de 100 congressos internacionais em inúmeros países dos cinco continentes e continua, conforme a sua página na internet, estudando a concepção da educação física, os meios para o esporte, as técnicas e as formas de ensino na formação de novos talentos. E nos seus manifestos de educação física, eles sempre são marcos na formação de gerações de profissionais desde 1971, quando foi publicado o primeiro manifesto. Mas é focado na sua lição de idealismo, generosidade, democracia e universalidade, que acredito nessa entidade, que não conhece fronteiras nem limites geográficos, econômicos, sociais, políticos, étnicos e raciais, para a sua atuação em prol do aprimoramento humano. O tributo da minha gratidão e, principalmente, senhor presidente da FIEP, a esperança de que sonhos se possam, sonhando juntos, como podem verdadeiramente mudar a história de uma pessoa como Joaquim Cruz, de uma família como de milhares de brasileiros na minha Paraíba e de um país como o Brasil, que é o nosso contrário.